13º do Bolsa Família, existe um grupo de beneficiários do Bolsa Família que vai receber novamente nesse ano de 2024 o 13º do Bolsa Família. É isso mesmo, recebi essa pergunta aqui através dos comentários, fui verificar e é verdade, existe um grupo extenso de pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família que tem direito a receber o 13º desse que é o maior programa social do governo brasileiro. Muitas pessoas me perguntaram aqui nos comentários e é por isso que eu quero sempre encorajar você a mandar a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão aqui através dos comentários do YouTube porque eu estou sempre atento e sempre gravo novos vídeos. Muitas pessoas me perguntaram sobre o 13º do INSS, sobre o 14º, eu já disse que não existe o 14º, nem do INSS, nem do Bolsa Família. Os beneficiários do BPC não recebem 13º, mas com relação ao Bolsa Família tem um grupo de beneficiários que no mês de agosto agora de 2024 vai receber o seu benefício. Por isso que é importante você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum detalhe, nenhuma informação. Gente, sinceramente, eu sou jornalista há quase 20 anos, a gente trabalha com a verdade aqui, na verdade, para falar a verdade, sendo até redundante, aqui muitas vezes no canal recebendo dúvidas e perguntas de vocês, a gente está aqui até mesmo desmascarando algumas fake news e infelizmente muitas pessoas oportunistas fazem alguns vídeos, algumas notícias aí para disseminar notícias falsas que têm enganado muitas pessoas. Geralmente as notícias são as mais absurdas possíveis e é por isso que eu fui verificar, fiz um trabalho de pesquisa aqui, acessei o site do governo e vi que realmente existe esse Bolsa Família para um grupo específico de beneficiários do Bolsa Família e os depósitos já vão começar no mês de agosto. Eu vou aproveitar aqui, já trazer o calendário do Bolsa Família, que é o mesmo calendário para todo o Brasil e esse calendário vai servir também para o depósito do 13º, ou seja, esse grupo de beneficiários no mês de agosto, além de receber o benefício normal que todo brasileiro recebe, todo brasileiro beneficiário do Bolsa Família, vai receber a sua quantia do 13º. No mês de agosto, eu vou até colocar na tela aí para vocês, o calendário de pagamento começa no dia 19 para o NIS final 1, NIS final 2, dia 20 de agosto, NIS final 3, dia 21 de agosto, NIS final 4, dia 22 de agosto, NIS final 5, dia 23 de agosto, NIS final 6, dia 24 de agosto, final 7, dia 27 de agosto, final 8, dia 28 de agosto, final 9, dia 29 de agosto e finalizando o calendário de pagamentos do mês de agosto, no dia 30 de agosto. Lembrando que eu estou trazendo esse calendário para informar que esse grupo de beneficiários que eu vou falar para vocês agora e explicar direitinho quem pode, quem não pode receber, vai receber no mês de agosto o benefício do Bolsa Família, aqueles R$600,00 de valor mínimo, mais R$150,00 por criança com idade entre 0 e 6 anos, mais R$50,00 para criança e adolescente com idade entre 7 e 18 anos incompletos, mais aqueles R$50,00 para gestantes, lactantes e etc. Então, esse grupo de beneficiários, além de receber esse pagamento, vai receber também o 13º, tá? Então, vamos lá, o governo de Pernambuco anunciou que vai pagar o 13º do Bolsa Família através de um programa estadual. De acordo com a gestão, o valor extra de R$150,00 será recebido pelas famílias seguindo o calendário do Plano Federal, conforme o final do número do NIS, de acordo com o que eu trouxe aqui para vocês. Segundo o Estado, a estimativa é que quase 1 milhão de beneficiários recebam esse valor extra, que está sendo chamado de 13º do Bolsa Família, que vai ser pago, então, pelo Estado. O valor pode ser sacado por quem recebeu o Bolsa Família durante pelo menos seis meses em 2023, tempo que pode ser intercalado ou consecutivo. Ou seja, os beneficiários do Bolsa Família mais recentes, que receberam menos de seis meses em 2023, não terão direito a esse 13º. Então, você que recebeu, pelo menos por seis meses, mesmo consecutivo ou intercalado, o Bolsa Família em 2023, você tem direito a esse abono, a isso que eles estão chamando de 13º do Bolsa Família, no valor de R$150,00. Pesquisei aqui no site do Governo Estadual do Pernambuco, a notícia procede. Está aqui também em vários veículos da imprensa nacional e a gestão, o governo lá do Pernambuco, reforça que não é necessário realizar um cadastro específico para receber essa parcela. Apenas é preciso estar regular com o respectivo programa federal, que no caso é o Bolsa Família. Só para lembrar, para você estar regular com o Bolsa Família, o seu cadastro único precisa estar atualizado em no máximo de dois em dois anos. Você precisa, se tiver filhos em idade escolar, estar com eles matriculados nas escolas, com a frequência escolar mínima de 75%, cartão de vacinação em dia para todos os membros da família, bem como a questão do acompanhamento pré-natal para gestantes e o acompanhamento nutricional para bebês até seis meses de idade ou crianças até seis anos de idade. Esses são os requisitos para receber o Bolsa Família consecutivamente para receber esse décimo terceiro. Lembrando, obviamente, que o valor, a renda mensal per capita do beneficiário, da família beneficiária, não pode ultrapassar os R$218,00 por mês. Estando em dia com essas regras, estando em dia com esses valores, lá no Pernambuco, no mês que vem, no mês de agosto, todos os beneficiários do Bolsa Família automaticamente vão receber o seu valor normal e esse extra de R$150,00. Eu já trouxe essa notícia o ano passado. Não é a primeira vez que o governo do estado do Pernambuco dá esse décimo terceiro. É importante lembrar que o saque pode ser feito, vai ser depositado o valor na mesma conta, o saque pode ser feito da mesma maneira, da mesma forma com o que se faz no Bolsa Família, da forma tradicional. Muitas pessoas, o ano passado, me perguntaram, mas espera aí, como que eu faço? Como é que eu pesquiso se o meu estado tem? Olha, atualmente, somente o estado do Pernambuco tem esse benefício porque é um extra, é um valor pago pelo estado do Pernambuco. O que se pode ser feito é, de repente, você, a população do seu estado, pressionar os deputados estaduais a criarem, de repente, um projeto de lei para fazer com que o governo estadual possa ir, a exemplo do estado de Pernambuco, trazer esse bônus extra para o Bolsa Família. Lembrando, como eu disse, que o calendário, reforçando mais uma vez, vai seguir o calendário tradicional do Bolsa Família e é um benefício que, a princípio, só está disponível no estado do Pernambuco. Manda aqui nos comentários, aproveita que a gente está falando lá do Nordeste, de qual cidade você está falando, de qual estado você, na verdade, está me ouvindo, está nos assistindo e manda aqui se você, por acaso, não gostaria que, na sua cidade ou no seu estado, os políticos fizessem um projeto de lei semelhante a esse que tem beneficiado muitos pernambucanos. Obrigado pela sua companhia, siga aqui o nosso canal, se inscreva para sempre acompanhar vídeos como esse. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.